Ele tem 21 anos e mora em São Paulo. Desde muito pequeno, já tinha interesse pela confeitaria. Com 11 anos, ele começou a fazer modelagem de bonecos em pasta americana. 11 anos, hein, minha gente? Aos 14, começou a aceitar encomendas. Em 2017, ele participou do seu primeiro concurso com um bolo inspirado no filme Moana, que ele fez para conquistar o primeiro lugar na categoria Bolos Infantis. Em 2018, aos 17, ganhou a Copa Cake, sendo o mais jovem ganhador do concurso. E neste ano, ele venceu a categoria Bolo Inédito, de um renomado concurso, mas venceu tudo. Que maravilha, hein? E hoje, no quadro Arte Culinária, ele vai nos mostrar o seu lindo trabalho de pães de mel pintados à mão. Eu recebo aqui na nossa casa o confeiteiro Guilherme Postigo. Seja muito bem-vindo, Gui! Muito obrigado! Tudo bem? Tão jovem e tão talentoso! Muito obrigado! Ah, que coisa linda você! E é uma arte totalmente comestível, né? A vista que é o mais legal, né? Você olha, aprecia e ainda pode comer. Ainda pode comer! E eu falava antes para as pessoas, assim, ai, mas dá dó de comer. Fala, não, não fala isso, a gente está fazendo para isso. Exatamente! Mas é muito perfeito, Gui, muito perfeito, viu? Muito obrigado! Mostre para a gente o que você vai fazer hoje. Tem aqui uns materiais, eu vou passar para as pessoas em casa, tá? Claro, pode passar. Lembrando que vai tudo para o nosso Instagram também. Mas para fazer a arte que ele vai fazer para a gente hoje, vai precisar de um pincel fino, corantes em pó das cores do tema ou personagem, solução alcoólica própria para a confeitaria, quero de comer, né? Canetinha preta também própria para a confeitaria, imagem impressa do personagem no tamanho necessário, lápis, pasta americana branca, CMC. O que é CMC, Gui? CMC é esse pozinho, Gui, que nós utilizamos na confeitaria para tirar a umidade da pasta americana. Então isso permite com que ela fique em pé e ela não fique caindo. Gostei! Isso que é mais legal, da estabilidade. Boa! E palitinho de macarrão. Isso! A cozinha é sua, Gui? Muito obrigado, Abby. Primeiro nós vamos começar com a pasta americana. Nós vamos formar a nossa plaquinha para conseguir fazer a nossa pintura. Então nós vamos partir da base. Vou pegar uma parte da pasta americana. Às vezes pode ser de acordo com o personagem, às vezes precisa um pouquinho mais de pasta americana, às vezes um pouquinho menos. E o CMC eu coloco cerca, acho que de umas três pitadinhas, só para trazer a estabilidade. Ah, legal! E olha, minha gente, se você está curioso também para saber a receita de pão de mel do Gui, é só entrar no nosso Instagram, porque assim que encerrar a pauta aqui, minha gente, mas cinco e pouquinho, já vai ter a receita também, né, Gui? Isso, vai ter a receita completinha para conseguir fazer em casa. Ah, adorei o vídeo, hein, minha gente? Que demais! Prontinho! Aí eu já acabei de colocar meu CMC dentro da pasta. Tá. E aí eu vou vir com um rolinho pequenininho, para ver que às vezes não precisa, Abby, de coisas gigantes ou coisas muito caras da confeitaria. Pode começar por coisas mais básicas, porque às vezes quem está começando, né, não tem todo o artifício. Não tem como investir muito no começo, né, Gui? Isso, exatamente. E depois, você vai vendo que vai dando certo, você vai investindo, vai investindo. Dá para abrir até com um copo, Abby. Ah, legal! Um copo, então dá para ir abrindo, então não tem desculpa. Quem está em casa e quiser fazer, não tem desculpa. Não tem desculpa. Aqui já recortei, girei um pouquinho e aí já saiu o meu formatinho. Tá. Aí, para ele conseguir ficar em cima do meu pão de mel, eu vou colocar o palitinho de macarrão, porque tem que ser algo comestível, né, Abby? E se é numa festa de criança, a gente não pode colocar um palito de churrasco, porque tem riscos, né? Então, é sempre bom tomar cuidado. E aí, eu vou inserir. Gui, posso colocar essa forminha desse lado, para eles conseguirem fazer a imagem sua? Só a forminha. Ah, essa forminha. É, pronto. Qual forminha, diretor? Ah, as bandejinhas. Posso colocar do ladinho? Claro, pode ser. Eu te atrapalho? Imagina, sem dúvida. Porque eles conseguem fazer a imagem melhor para quem está em casa. Vou colocar aqui para você. Prontinho, gente. E aí, dessa forma, a gente já tem o nosso disquinho de pasta americana. Colocou o palitinho de macarrão ali. E aí, é bom deixar descansando uns 30 minutinhos, para ele ficar firme, para a gente conseguir ir para o próximo processo, que é de pintura. Ah, legal, Gui. Ó, gente, essa daqui, são imagens que eu peguei da internet, de um ursinho bem fofinho. Bem fofinho. E aí, depois eu vim com a canetinha por cima, para conseguir ter todos os traços. Porque, às vezes, a pessoa não tem impressora. Aham. Então, você pode pegar seu celular, colocar um sulfite em cima e ir contornando o desenho. Então, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Vou pegar um para a gente mostrar para a câmera. Pode? Pode. Que câmera que a gente consegue mostrar? Aqui é o desenho, para vocês verem que, olha, ele fez tranquilão, minha gente. Ó, que belezinha. Fez a caneta. Adorei. Prontinho. Porque, às vezes, não é todas as pessoas que têm acesso, né, Ab? Então, dessa forma... Não tem impressora. É difícil ter, né? Em casa, às vezes, é. Exatamente. E com o celular, que todo mundo tem hoje em dia, dá tranquilamente. Gostei. E agora, é um truque. Para transferir essa imagem de cá para cá, eu sempre coloco contra a luz, que é a que nós vamos obter o desenho. Certo. E depois eu venho com o lápis, contornando isso daqui. Ah. E aí, o que acontece? O grafite do lápis vai ser transferido para cá. E aí, a imagem própria vai ser... Vai... Tipo um decalque. Exatamente. É um decalque, Ab. E aí, o legal é que uma coisa que vale a pena ressaltar é de que o lápis é atóxico, então ele não faz mal. Ainda mais em pequenas quantidades assim. Tá. Então, essa é a única parte. E aí, o que eu vou fazer? Veio aqui fazendo contorno, reforçando bem. Tem que reforçar bem todos os traços. Para sair setinho ali, né? Isso. E aí, eu venho para cá, coloco e venho com uma esteca, que é uma ferramenta, e fico apertando. Aqui, no caso, como a pasta ainda está úmida, então talvez a imagem não fique firme. Aham. É, por causa que a pasta precisa estar durinha para transferir bem. Tá. Que é esperar aqueles 30 minutinhos, mais ou menos. Isso. Olha, eu fiz um rabisquinho bem de leve e já marcou. Isso que eu nem marquei direito. Boa. E aqui, ó, a nossa imagem, já temos o formatinho certinho, do ursinho. Adorei. Rápido e fácil, né? Rápido e fácil. E agora, nós vamos para a parte da pintura. Fazer arte. Isso. E o legal é que com essa técnica do decalque, qualquer pessoa consegue, né? Não precisa saber desenhar. É verdade. Porque já está o desenho ali, é só a gente pintar ele agora. Ó, esse daqui é uma solução alcoólica, que aí, no caso, ela é feita para a confeitaria. E aí, eu vou utilizar para conseguir deixar um pouquinho mais líquido o meu corante em pó. Quando você pinga, umas duas gotinhas, bem pouquinho. Isso. Depende. Se, às vezes, você quer um tom mais forte, menos álcool e mais corante. Ah, tá. E aí, ao contrário, se você quiser algo não tão forte. Então, é de acordo com o que você precisar mesmo. Tá. Aí, primeiro, eu vou vim com o amarelo e eu vou passar por todo o ursinho. Gui, é uma terapia, hein? Ah, ajuda bastante, Aby. Principalmente quando é uma pintura que demora bastante, como o do Woody ou da Bela, é muito relaxante, que você passa horas e o mais legal é poder fazer, né? Seu trabalho é de artista, que incrível. Que incrível. Isso que é o mais legal, em uma festa infantil, colocar do personagem que a criança mais ama, dá para fazer a pintura. Ou se é uma princesa. Então, dá para viajar nas ideias, gente. Muito legal. Prontinho. Agora, eu vou partir para o marrom. Tá. Próximo tom. Que aí, o marrom, ele vai vir para dar um sombreamento maior no meu personagem. Então, dá mais profundidade, mais luz, mais sombra. Pega um pouquinho do pincel corante e vou passando aqui no meu personagem. Embaixo do bracinho dele para fazer uma sombra, ou na mãozinha, no pezinho que está levantado. Dentro das orelhinhas dele. Em volta do focinho. E aí, nós já temos o nosso ursinho quase formado. E você vê que faz rápido, viu, Abby? Muito. E sabe o que eu estou impressionada? Eu estou bem pensando aqui, né? Você começou com 11 anos. Gente, isso é muito legal, né? Você seguir o que você gosta, você acreditar no que você gosta e continuar fazendo, se aperfeiçoar. Eu acho isso incrível. Eu acho que o amor é o grande segredo, né, Abby? Para tudo na vida. Quando você faz algo com amor, aquilo cresce de uma forma muito natural. Então, não é uma pressão. Às vezes, naturalmente, você vai querendo pesquisar mais, querer saber mais. E aí, quando você vê, vai melhorando, aperfeiçoando o dom. Que demais. E não tem idade para começar, né, Abby? Ou se você está jovem demais, ou você acha que às vezes está um pouquinho velho demais. Gente, não existe isso, né? Não existe isso, né? Tendo amor, não tem o menor problema a idade. A gente não viu agora, né? O Alex, né? Ensinando as pessoas com 14 anos. Com certeza. A aprender a ler e escrever. E pessoas de 80 anos aprendendo, não é? Às vezes, algumas barreiras somos nós que colocamos, né? Não existe padrões. Exato. Aí, aqui, já temos quase tudo pintado. E agora, vem o segredo que é a canetinha comestível. Ah, que é aquela que a gente colocou ali nos ingredientes. Isso. Vou vir marcando o olho do meu ursinho. Focinho. Aqui é a outra parte da orelha. E aí, eu vou fazendo o contorno dele. Que demais. Eu adorei. E o ursinho já vai ganhando forma, né? Agora, antes era só o sombreamento. E agora, já está ganhando forma o personagem. É muito legal você fazer isso. Como um presente. Como a festa do seu filho. Você mesmo fazer. Com certeza. E o legal é que a confeitaria artística traz esse amor. Porque é um tempo que você para para fazer a pintura. Então, para o final do ano, até trouxe algumas opções. Que então dá para viajar na ideia. Dá mesmo. E a gente começa pequenininho, né? Igual o Gui está mostrando para a gente aqui. E vai chegando num grandão. Porque olha ali que demais o que ele trouxe para a gente. Com certeza. Isso que é a dica. Eu quis trazer um bichinho mais simples para todo mundo conseguir fazer em casa. E aí, depois, vai evoluindo. Com o passar do tempo, vai pegando as técnicas. Aprendendo mais. E aí, fica mais fácil de se fazer esses personagens mais complexos. E é lindo porque a gente pode fazer e dar de presente para as pessoas, não é? Exatamente. Porque é um presente. É um presente. Você dá um pão de mel, assim. Todo desenhado. Se você coloca numa caixinha... Nossa, pronto. É um presentão. Um laço fica perfeito. Para uma lembrancinha. Ou, por exemplo, se é um final do ano, colocar em cima de cada pratinho da mesa. Então, para cada convidado. Verdade. Adorei. E fazer, por que não? Fazer e vender. Você vai aperfeiçoar tanto que vai virar uma profissão, não é? Com certeza. Adorei, Gui. E agora, só um glitter comestido. Um brilhinho para ele ficar mais fofo ainda. E encaixar em cima do nosso pão de mel. Que demais. Prontinho. Adorei. Arrasou, minha gente. Palmas, Gui. Obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada. Eu sei que você é um artista, então eu espero você outras vezes. Maravilha, Thierry. Para não passar mais outras coisas. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Muito obrigada, viu? Minha gente, que linda. Aproveita, segue o Gui na internet. Arroba Confeitaria Palatos. Isso mesmo. Isso, com dois t's no final. Tudo junto. Certinho. Obrigado, viu, Águia? Que lindo. Obrigada, viu? Adorei. Oi, Vina, que agradeço. Até a próxima. As duas, as duas. Até. Um beijo. Ai, demais, minha gente. Que demais, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.